Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje a gente vai se arrumar junto. Vou mostrar algumas novidades pra vocês. A estrela da festa é a paleta nova da Anastasia, a Norvina volume 5. Eu comprei a volume 4 o ano passado e eu amei, eu não podia deixar essa passar e essa paleta é um sonho. A gente vai fazer um lookinho com ela hoje. Tava experimentando umas coisas aqui desse lado pra já dar uma adiantada. Fora isso, a gente vai usar os produtos da Lisa Eldred, da coleção nova dela, o iluminador e o blush. Que eu não sei se vai funcionar muito bem com esse olho, mas enfim, vamos fazer funcionar. Eu devia ter pensado no olho em função da cor do blush, porque é o olho que eu tenho dessa coleção. Mas enfim, eu acabei fazendo um olho roxo porque eu acho que é o que se espera com essa paleta. Vou mostrar pra vocês também, de novo, esse contorno do Mário. Eu tenho um vídeo mostrando mais detalhes deles. Eu achei muito bom esse contorno. E vou mostrar também o duo de bronzer e contorno da Victoria Beckham, que eu estou amando. E acho que essas são as novidades do vídeo de hoje. Ah, vou usar também uma outra coisa que eu tô gostando, que... Ah, aqui ó. Essa base da Trini London, que é uma base bem levinha. Eu achei ela muito boa. Aliás, todos os produtos que eu testei deles eu achei muito bom, mas essa base eu tenho usado bastante no dia a dia. Então, vou usar hoje com vocês também. Como eu falei, eu já experimentei aqui algumas sombras nesse olho. Olha, eu já usei essa paleta algumas vezes, mas todas as vezes que eu usei foi aquele look uma sombra só. Que é aquele que eu gosto muito de fazer. Então, queria entender como elas vão se misturar e tal, pra poder conversar um pouquinho com vocês sobre elas. Então, vou fazer esse olho, já fiz a minha sobrancelha. E eu usei esse corretivo da Nars de potinho como base de sombra. Mas ele não é... Ele é bem sequinho. Ele não é... Tipo, uma base de sombra mesmo. Ele é um corretivo. É um corretivo bem sequinho, só pra dar uma uniformizada. Porque quando eu faço olho, antes eu gosto de passar um corretivo pra já uniformizar aqui no cantinho. Assim, lugares que depois eu não vou conseguir chegar com a base. Essa paleta, como eu falei, é um sonho. Ela é muito, muito bonita. Eu, pra ser bem sincera, eu não fiquei tão animada quando eu vi ela na internet. As fotos, eu não fiquei tão animada. Mas aí, eu pensei, eu gostei tanto da 4 que eu falei, eu vou comprar essa. E eu achei ela maravilhosa. Eu achei ela muito bonita. E olha que roxo, não é assim... Eu sei que muita gente ama roxo, assim, maquiagem roxa. Não é o meu caso. Roxo não é o meu favorito. Mas eu achei essa paleta muito, muito, muito bonita. Eu adorei a performance. Eu achei esses neutros aqui, ó. Maravilhosos. Dá pra fazer, assim, looks muito bonitos. Veio um glitter prensado só, que é esse daqui. Não é meu favorito. Não é uma coisa que eu adoro usar. Mas eu usei ele hoje. Na outra, na anterior, vieram dois glitters prensados. Nessa veio só um. E apesar de eu não gostar, eu acho que essa fórmula aqui, ela é muito boa. Ela fica bem fininha, bem bonita. Eu achei maravilhosa. Se vocês quiserem um vídeo específico dessa paleta, com mais looks e tal, vocês me falem aqui, me contem aqui. Mas eu já queria mostrar ela nesse vídeo hoje. Vou começar marcando o côncavo com esse marronzinho aqui. Essa paleta, ela é uma paleta de pigmentos. Ela não é uma paleta de sombra. Assim como as anteriores. O que significa que ela não é uma paleta que todos os produtos são aprovados para usar nos olhos. Então, você tem que usar com, assim, pelo seu próprio risco. Porque algumas, os glitters, principalmente, eles não são aprovados pra uso no olho, próximo ao olho. Eu uso aquela outra sem problema nenhum, nunca tive problema. Eu usei essa também, não tive problema. Mas tem gente que pode desenvolver algum tipo de alergia. As paletas menores da Anastasia, aquelas tradicionais, tipo a Soutry, Elas também têm alguns produtos, se não me engano, que caem nessa mesma regra de não poderem usar direto no olho. Por isso que eles não chamam de paleta de sombra, é shadow palette. Eles chamam de pigment, pro pigment palette. Mas, eu não tive problema nenhum. O único problema que acontece comigo, às vezes, é que a sombra dá uma manchada. Então, depois que você tira a maquiagem, o olho fica meio com... Remanescente da cor que era, tipo, ou meio rosa ou meio roxo. Mas, assim, não vejo muito problema nisso. Mas, se você tiver o olho sensível, tenha isso em mente. Agora, eu vou pegar esse roxinho. A única coisa que eu achei dessa paleta é que ela tem quatro roxos que são, assim, meio parecidos. Eu acho que eles perderam a oportunidade de colocar outras cores. Esses dois aqui e esses dois aqui. Esse ainda aqui é mais clarinho, mas, assim, esses dois aqui são muito parecidos. Esse aqui é um pouco mais escuro, mas, assim, achei que perdeu um pouco a oportunidade de colocar outras cores. Agora, eu vou passar esse roxinho pra começar a introduzir o roxo no côncavo. Eu quis fazer meio que aquele Halo Eye, que é no cantinho interno e no côncavo externo, são mais escuros. Essa foi a minha ideia. Ela esfuma muito fácil. E olha que sombra roxa. Eu sempre falo isso, né, de sombra roxa, sombra vermelha. Elas são chatinhas. Não é uma sombra muito fácil de fazer. E eu achei essa daqui... Olha, não borra, não mancha. Esfuma muito bem. Agora, eu vou pegar... Acho que com esse pincel mesmo que eu tô usando, eu vou pegar o roxo mais escuro. Esse que tá aqui imediatamente embaixo dele. Esse daqui. O segredo dessa paleta, como é uma paleta muito pigmentada, é usar pouquinho. É ir construindo conforme você for desejando, sabe? Se você puser muito, é sempre mais difícil voltar atrás. Vou pôr um pouquinho aqui no côncavo, no cantinho externo. Acho que eu vou mudar pra um pincel menorzinho. Vou usar esse aqui da Sônia. Pequenininho. E um pouquinho... E um pouquinho no cantinho interno. Agora, com o dedo, vou pegar esse roxinho aqui mais cintilante. É um roxinho pastel, assim, bem cintilante. É uma sombra muito fininha. Muito... Assim, ela não adiciona textura na pálpebra. Ela é muito bonita. Ela não é super opaca. Você consegue construir ela um pouco. Porque de primeira ela fica mais transparentinha. Mas ela é delicada, tá vendo? Ela é um brilhinho bem bonitinho, bem fadinha. E aí... Eu peguei um pouco do glitter, que é esse daqui. Esse rosa. Esse meio... Várias cores. É um rosinha, dourado, roxo. Com o dedo não coloquei nada de cola, essas coisas. E vou dando batidinha. Bem concentrado na pálpebra mesmo. Não vou subir muito aqui. E é isso. Esse é o olho. Bem roxinho, bem fadinho. E aí, eu vou para a pele agora. Ah, não. Antes de fazer a pele, eu acho que eu quero fazer essas coisas em creme. Eu vou pôr o contorno do Mário. Eu testei a coleção dele. Eu testei o contorno, o iluminador em pó e o blush. Eu gostei muito de tudo. Eu achei tudo muito bom. Esse contorno é em bastão. E ele atrás, ó... Vem um pincelzinho. Se você quiser usar, é um pincelzinho bem denso. Eu gosto de aplicar ele passando no pincel. E aplicando assim, eu acho que eu tenho um pouco mais controle, sabe? Eu achei esse contorno maravilhoso. Achei ele muito bom. Muito bom. Para aquela técnica que eu gosto de fazer da base reversa, ele funciona muito bem. O da Westman & Taylor, que é o que eu... Até então, o meu favorito. Ele é tão transparente. Ele é tão... Um pigmento tão fininho, assim. Tão gel. Que, dependendo da forma como eu uso ele, para fazer aquela técnica da base reversa... Nossa, as palavras não estão vindo para mim hoje. A técnica da base reversa, ele não aparece. Ele não consegue aparecer depois que eu aplico a base. Esse daqui, ele tem um pouco mais de opacidade. Então, ele é perfeito para fazer essa técnica. Muito bom. E ele esfuma muito bem. A cor dele também é muito boa para mim. É uma cor, assim... Ela não é muito fria. Eu achei muito boa essa forma. Gostei bastante. Eu gostei muito também do iluminador. Quem sabe a gente não usa ele também. Porque eu separei o da Lisa para a gente usar hoje. Mas o da Lisa, ele é tão sutil que é capaz dele nem aparecer. Vamos ver como vai ficar. Conforme for, eu uso o do Mário também. Porque eu achei maravilhosa a forma dele. Ele tem um glow bem bonito. Não é muito metálico. É mais glow mesmo. E ele fica muito bonito na pele. Ele não enfatiza, assim, textura. Ele fica bem bonito. Agora que a gente já pôs um contorninho, vamos seguir com o produto da Lisa. Que é esse daqui. Ele chama Candlelight, se não me engano. É um iluminador líquido. Que, na minha cabeça, vindo nos vídeos, ia ser um iluminador mais glow. Não ia ser uma coisa... Porque ela fala em um dos vídeos. Ela que não é uma coisa para você passar no rosto inteiro. Tipo um primer, iluminador. É um iluminador mesmo. Então, eu estava esperando que ele fosse ser mais power. Ele tem o aplicador, assim... Tipo um aplicador de corretivo, só que bem grandão. E aí, eu vou aplicar ele direto aqui. Ele, teoricamente, tem uma tecnologia para deixar a pele mais... Como que fala? Mais tensionada, para você ficar, tipo, sem linhas e tal. Mas eu não senti muito esse efeito. Tem gente que aplica e fala... Nossa, eu estou sentindo o efeito. Eu estou sentindo o repuxando. Eu não senti o efeito. Achei que é só um iluminador mesmo. Eu, para ser bem sincera, me decepcionei um pouco com ele. Porque eu achei ele muito leve. Muito leve. Se você gosta de iluminador muito leve, talvez você goste dele. Mas eu que gosto de um iluminador mais intenso. Não metálico, mas um iluminador mais intenso. Eu achei que ele... Ficou faltando um pouco, sabe? Eu usaria ele como um primer no rosto inteiro. Para ser bem sincera. Porque eu achei ele muito levinho para ser iluminador. Mas ok. Vamos seguir e ver a make no final. E aí, por cima disso tudo, eu vou passar a base da Trini. Que é uma base... Eu acho que não é base... Eles não chamam isso de base. Ele é uma... Tipo um CC Cream, um Skin Tint, alguma coisa assim. Essa cor, ela está um pouco clara. Para mim, assim como todas as minhas bases. Porque eu tenho ido muito... Na piscina eu estou bem morena. Fazia muito tempo que eu não ficava com assim, tão morena. Então, todas as minhas bases estão meio claras. Mas como ela está... É um Skin Tint muito levinho. Muito levinho. Que quase não tem cobertura. É só para uniformizar a pele mesmo. Funciona. Vou pegar aqui nesse pincel... Cabuquinho da Hourglass. E vou... Bando batidinha. Ela é bem gostosinha de usar. Ela é bem levinha. Ela uniformiza. Ela aplica bem rápido. E não é uma base que fica muito melequenta, sabe? Ela tem skin care. Eu achei bem prática para usar no dia a dia. Não cobre, tá? Ela dá um... Um... Um tapa, assim. Um uniformizado. Mas é bem o que eu preciso. Bem o que eu gosto. Principalmente nos dias mais frios. Mais frios, não mais quentes. Como agora. Que estão chegando. É isso que eu preciso. Essa base, ela tem um efeito mais glow. Mas aqui, onde usou os produtos da Lisa, dá para ver que está um pouquinho mais iluminado. Mas ela, por si só, já é bem tendenciosa a ser glow. Ó, eu passei um pump e meio, mas sobrou bastante coisa. Agora eu vou passar... Deixa eu ver o que eu vou passar. Eu vou... Eu tenho os corretivos. Eu vou passar o corretivo aqui da Xseido, que não é novidade nenhuma. Ele é super bonito esse corretivo. Super natural. Opa, acabou minha bateria, minha câmera me cortou, mas... Então, com o corretivo da Xseido, que eu acho muito bom. Vou aplicar ele com um pincelzinho sintético, esse da Real Techniques. Eu acho maravilhoso esse corretivo. É um dos meus favoritos. O acabamento dele é natural. Ele tem uma cobertura média. Ele dura bastante. É perfeito esse corretivo. Acho que antes de mais nada, será que eu passo pó? Acho que eu vou passar o pó embaixo dos olhos. Vou passar o da Pet, que eu sempre uso. Que é o meu... O meu... Esqueci a palavra de novo. Eu vou passar o pó só no olho, porque eu ainda tenho o blush da Lisa pra passar, que é cremoso. Mas antes dele, eu queria passar o bronzer da Victoria Beckham. Que bronzer bonito. Belo bronzer. A embalagem é muito pesada. É um luxo essa embalagem. Ela é muito bonita. Ele vem um contorno e um bronzer, teoricamente, né? Eu uso ele meio... Uso ele misturado. O contorno, ele é um pouco mais frio. E o bronzer, ele é um pouco mais quente. Quase não vai dar pra ver os swatches, mas... Na pele ele aparece bastante. É uma fórmula tradicional, um pó compacto. Muito bonito. Eu não sei porquê, eu não sei explicar. Mas a primeira vez que eu usei esse bronzer, eu achei ele muito feio. Eu achei que ele ficou estranho na minha pele. Eu achei que ele ficou... Aplicou mal. Achei que ele não misturou direito, não espalhou. Não sei. Aí eu resolvi testar ele de novo. E eu não sei o que aconteceu. Eu troquei o pincel, eu tava... Sei lá. Não sei o que tava acontecendo naquele dia, mas eu tô amando ele agora. Cada vez que mais que eu uso, eu amo a cor, eu amo tudo. Eu pego ele bem no meinho, assim, uma mistura das duas cores. E ele fica, assim, maravilhoso. E ele dura bastante na pele também, viu? Uma outra coisa que eu gosto bastante dele. Ele dura bastantão na pele. Faço uma misturinha aqui. Olha que bonito que ele fica na pele. Não fica uma coisa, tipo, que você não sabe onde ele tá começando, onde ele termina. Eu achei ele muito bonito. Gostei bastante desse bronzer. Bastante mesmo. Desde que eu usei ele e acertei, não usei o da Charlotte, mas ficou, assim, tá na gaveta. Eu só tenho usado ele. Agora eu vou aplicar o blush da Lisa Eldred. Eu achei que essa fórmula ia ser uma fórmula super líquida. Porque, não sei, pelo formato que ela vem em bisnaga, eu falei, nossa, vai ser super líquida. Mas é uma fórmula bem grossinha. Você tem que apertar bastante pra ele sair, ó. Quando ele sai, é durinho. Você precisa de uma quantidade mínima. Porque ele é muito pigmentado. Na minha cabeça ele ia ser super fluido. Ia ser uma coisa quase inexistente. Aqueles tipos de blush que você passa e, tipo, quase não passou nada. Estava totalmente errada. É um blush bem grossinho. E bem pigmentado. Bem pigmentado. Esse tubo aqui, se você não for maquiador, vai durar umas três gerações. Ele tá vendo? Que dá pra ver aqui, ó. Ele tá, tipo, um pedacinho dele. Ele é bem pigmentado. Ele é bem durinho. Só que ele é um mousse. Ele espalha, assim, como se fosse nada. Eu amei. O tanto que eu me decepcionei com esse iluminador aqui. Eu amei esse blush. Eu achei ele muito bonito. Eu vou aplicar com o dedo mesmo. Depois eu dou um acabamento com o pincel. Vai ficar uma coisa meio olho tudo, blush tudo. Mas tudo bem. Essa cor aqui é uma cor, um cereja, assim, bem naquele estilo da paleta da Nars que eu mostrei pra vocês esses dias. Bem no estilo Bloom da Natasha Denona. Tenho gostado muito dessa cor. Eu acho natural, assim. Acho bonito. Essa cor chama Mountain Walk, tipo, caminhada nas montanhas. E ela fez um vídeo explicando o nome de cada um, porque que ela fez. Achei super bonitinho o vídeo. E esse daqui é a cor que ela fala que você ficaria naturalmente, se você tiver fazendo uma caminhada na montanha, tá meio frio, assim, você ia ficar meio flush dessa corzinha, assim, bem natural. Maravilhoso. Eu achei esse blush maravilhoso. Uma outra coisa que eu achei desse blush, dura super bem. Su, super bem. É um dos blushes cremosos que mais duram, na minha opinião, na minha experiência, com blushes cremosos. Como a ideia dele é ser esse flush, eu subi um pouquinho aqui. E com o pincel de base, dou um acabamento. Olha que bonito ele na pele. Fofo, né? Achei ele bem bonito. Agora eu vou voltar no glow aqui, e vou colocar mais umas gotinhas desse glow. Aqui, assim, vamos ver o que dá. Essa cor é a cor com fundo mais rosada. Ela tem uma cor abaixo dela, abaixo dessa, que é um fundo mais champanhe. E tem outras cores mais escuras também. Eu acho que são seis cores ao todo. Ó, o glow aqui, não é que ele não aparece, ele aparece, mas ele é bem natural. Eu tava esperando uma coisa mais, um pouco mais, tipo, Charlotte Tilbury, que ele é um pouco mais espelhado. Esse daqui é um glow totalmente realístico, assim. É um glow bem, que se você suar, se você ficar com a pele mais hidratada, você fica com a pele desse jeito. Não é um glow de maquiagem, sabe? Então, se for esse o seu objetivo, esse produto é bem bonito. Fica um glow, assim, bem de movimentar e ver o glow. Vou pegar um pouquinho desse pó da coças, que é outro produto que eu tô amando, e passar aqui no centro do rosto. Ele matifica sem tirar a vida, sabe? Ele é um pó muito, muito bom pra quem gosta de pele viçosa, mas quer tirar um pouco daquele excesso, assim, de brilho, nos lugares que não deviam estar. Ele é um pó bem bonito. Assim, ó. E aí, vamos finalizar os olhos, agora na parte de baixo. Vou fazer exatamente o que eu fiz em cima. Será que eu vou fazer exatamente o que eu fiz em cima, ou será que eu ponho uma outra cor? Será que eu ponho um rosa? Tem um rosa aqui que é tão bonito, esse rosa aqui. Que deu um rosa queimadinho. Mas eu acho que eu vou... Acho que eu vou ficar no básico hoje. Eu vou pegar o marronzinho. Em seguida, eu vou pegar o roxinho mais claro. E aí, no cantinho interno do olho e abaixo das sobrancelhas, eu vou usar um rosinha bem clarinho e bem metálico. Muitas camadas de máscara de cílios. E é isso pro olho. Então é isso. Finalizei o look com um batom mais nude. Eu mudei os meus planos. Eu ia usar um batom mais rosinha. Mas eu achei que já tava de blush, já tava de sombra. Resolvi usar uma coisa mais nudezinha. Tô usando o J.K. Magic da Charlotte. Ele é um batom com efeito mais cremoso, um acabamento mais cremoso. Então eu pego um pouquinho do pó, com o dedo mesmo, dou umas batidinhas só pra tirar um pouco do brilho. O meu cabelo resolvi deixar o natural. Hoje eu mudei o meu shampoo. Sabe quando você usa um shampoo novo? E parece que o cabelo reage, assim, super bem. Eu achei que o meu cabelo tava... Tá meio leou, assim, meio... Não tá muito domado. Mas eu achei que ele tava tão macio e eu resolvi não fazer nada nele. Até porque tá meio calor pra usar o secador. Acho que talvez esse tenha sido um motivo maior. Mas eu gostei bastante do resultado. Foi uma coisa bem rápida, bem prática. Eu amei essa paleta da Norvina. Se eu já tinha gostado muito, amado a outra, essa daqui eu acho que eu gostei ainda mais. Eu achei ela muito bonita. Os looks neutros dessa paleta são maravilhosos. Ele tem esse roxo aqui, esse prateado meio roxo, muito bonito. Esse pêssego queimadinho, que é muito bonito. Qual mais que eu achei maravilhoso? Esse daqui que é um marrom... Um marrom, assim, meio com fundo roxinho. Essas cores são... Toda essa paleta tá muito bonita. Eu achei maravilhoso. Tem uma cor aqui, metálica, que é tipo... Ah, essa daqui também é linda, essa meia nude também. Essa daqui é um metálico, assim, que parece uma sombra líquida. De tão cremosa que ela é, de tão pigmentada que ela é. E esse daqui também é um... É uma cor muito bonita também. É um preto meio roxo, dependendo de como você vê. Tem uns micro glitters. Eu achei essa paleta divina, maravilhosa. Eu indico, assim, 100%. Muito, muito bonita. Esse bronzer, maravilhoso. Amei, 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 como eu falei. Desde que eu comecei a usar ele, o da Charlotte ficou na gaveta. Os produtos da Lisa, eu amei o blush. Eu amei o blush. Com certeza eu vou comprar outras cores. O iluminador, tô meio no meio do caminho. É aquele tipo de produto que ele é tão... Tão pouquinho, que parece que você nem usou ele. É um glow muito sutil. Talvez se você tiver a pele seca e... Sabe, é que é uma pele mais opaca. Talvez você vai gostar dele, vai achar ele um glow delicado. Mas a minha pele já é meio mista. Eu já tenho um pouco de glow natural. Então, usar ele parece meio redundante pra mim. Então, é um produto que não amei tanto. O contorno do Mário eu achei maravilhoso. Eu gostei muito. Vai lá no vídeo anterior a esse, que tem mais informações dele. E essa base também é a base que eu tenho usado no dia a dia. Essa aí é a da Cushion da Dior. A Dream Skin. São os dois produtos de pele que eu estou usando. E é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se vocês querem ver um outro vídeo mais em detalhes da Norvina. Mais, tipo, resenha mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Do look de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Não esquece de dar um joinha se você gostou. e se inscrever no canal pra gente se ver no próximo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.